Vários policiais acompanharam a divulgação das estatísticas e comemoraram uma redução na criminalidade no Estado. Segundo o governo de Goiás, de janeiro a agosto deste ano, aconteceram 1.350 assassinatos aqui no Estado. No mesmo período do ano passado, foram 1.559, uma redução de 13,41%. As tentativas de homicídio também caíram, de 1.719 para 1.316 de um ano para o outro. O que representa 23,44% de queda. O assalto a pedestre também sofreu uma redução significativa. Foram 28.942 roubos no ano passado contra 18.984 neste ano, uma redução de 34,41%. O furto de veículos caiu de 7.346 para 6.652, o que representa uma diminuição de 9,45%. Nós temos atenção muito forte em relação ao crime de homicídio, observamos redução significativa nesse ciclo, nós teremos como meta ampliar a redução. Quando nós observamos que na capital, nesse último mês de agosto, nós tivemos 22 homicídios, em contraposição a uma média histórica de mais de 50 homicídios, nós observamos que os resultados estão sendo atingidos. Na solenidade, o governador também comentou a interdição do Hugo. Na verdade, ali não se trata de crise, apenas uma questão relacionada a repasses financeiros. Eu priorizei essa agenda, já estamos repassando. Ainda ontem foi repassado e regularizado a questão do abastecimento de medicamentos. Da mesma forma, em relação a repasses, outros hoje já estão fazendo todos os repasses dentro de uma política de austeridade fiscal muito forte. desequilíbrio das contas publicadas.